Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. Mas sim, se você não faz a pena, Teste que se frustrar em um país, Poder alguém que está novos comas, Poder alguém que está se repassando aqui, Minha-se se repassar em sua situação! Volte para você! Nos portões, nos portões, nos portões, Nos portões, nos portões e nos portões! Tem uma ótima gente! Não tem uma ótima gente! ... ... ... ... Não é só um comunique, mas não é só um decreto. Nós não vamos apresentar o livro. Ou não vamos apresentar o fim. Nós não vamos apresentar o chamado GPM. Nós não vamos apresentar o livro financeiro. E aí nós vamos apresentar a loira de possibilidades. Hoje eu quero te dizer ouviar que você precisa fazer essa de uma máquina. Mas tem que eu não sofrer o avivamento. Eu não sei. Eu não sei. Nós temos que contar o governo. Nós estamos com ASO. Comunicação na máquina. Você está definida. Mas é justamente. Onde nós vamos apresentar o livro em vez. Vamos apresentar o liro de pressão. Vamos apresurar a votar o oficial da guerra. Para nós estamos apresentar o se comunicar. E você vai dizer assim. Direi que a gente vai ficar com os filhos da história, quem não está com os filhos da história? Isso vai virar como um titular? Bem, vou virar uma coisa ligada pra você, vou virar uma coisa que você pode fazer essa. Vou virar a pergunta de titular para titular se for virar isso. Simplesmente, não você pode me comunicar. Para obter a lei, para obter a lei, para obter a lei de importa porque são os filhos das... que estão perguntando a os filhos da história, a gente vai fazer 100 mil filhos da história da história. Dedique que vocês não estão ficando com os filhos. Todos os nossos motos para se dar objetivo de acabarmos com os paises. Fico a louça! 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 Que é que eles podem desenvolver o tempo que nós fomos sofrermos que sogar no fim de mimmos a política! Nos jovens são só mais só que neste momento não somos mais só que esse mundo! Hoje eu tenho um mundo imprimido Hoje eu tenho um mundo imprimido O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Estabou! 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 Estabou!